Sobre a questão do pré-sal, no que se refere ao Fundo Social, a sua avaliação, ministro, como que deve ser feita a divisão dos recursos voltados para a educação nos estados não produtores e em destaque aqui para os da região centro-oeste? Olha, Samuel, eu dou como certa a decisão de repensar a partilha dos royalties do petróleo. Eu penso que o Congresso já manifestou o desejo de repensar essa questão, evidentemente, sem prejudicar os estados produtores, mas repensar a federação também a partir da ótica da produção do petróleo. E isso é importante para a educação porque uma parte desses recursos, ele será destinada a investimentos educacionais. Então, o próprio Fundo Social do pré-sal prevê a educação como um dos eixos prioritários de investimento no sentido de resgatar a nossa dívida educacional. Então, eu tenho a impressão que o Congresso vai encaminhar uma solução definitiva para esse problema.